Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Nós temos, por exemplo, o caso de T. Varginha. É um caso muito sério. É o caso mais bem documentado da história do mundo na ufologia. Cheia de incógnitas, assim como a Operação Pratos e tantas outras. Inclusive até algumas recentes, como aconteceu há dois anos atrás no interior do Rio de Janeiro. Que três helicópteros, dois, três helicópteros, perseguiram duas aeronaves que foram avistadas por toda a cidade. E houve engravações, etc. E uma delas teria caído justamente na fábrica brasileira de armas. Que está sob os cuidados do exército. Tinha um borrão no Google Maps, você via no Google Earth. Tinha um borrão onde teria sido o local da queda, etc. Então tem várias incógnitas e várias perguntas. E sim, a própria ciência oficial, além da própria ufologia, que a comunidade científica formal tem dificuldade de assimilar como ciência, mesmo em tese sendo, tem um trabalho sério acontecendo. E que envolvem as religiões também. Então quando você cria o ridículo, principalmente numa época de TikTok, e Ratanabá tem se consagrado por essa razão, porque agora tem vários vídeos de TikTok, e chega o excelentíssimo secretário especial da cultura, e oh, temos Ratanabá. Você ridiculariza, por exemplo, a iminência de haverem várias, não uma, mas várias grandes cidades com patrimônios não só materiais, mas culturais, tomadas pela flora amazônica. Eu não tenho dúvida de que tem. Mas não Ratanabá, não da forma que está desenhada há 450 milhões de anos. É ridículo, é bobo. Eu estou por fora muito dessa história do Ratanabá. Não perdeu nada. Mas mesmo assim eu quero tirar essa dúvida, e o DBOI tem muitas dúvidas em relação a tudo que você falou aí. Mas eles conseguiram de alguma forma uma aprovação de dinheiro público para fazer essa escavação? Não tenho essa informação, eu acho que não. Eu acho que eles têm um instituto deles, mesmo na época da Terra Convexa, né? Então eles produzem documentários que vão e mostram qualquer esforço que eles estão fazendo, etc. Mas volta naquilo, é ameaçar provar o que sabe-se que é improvável. O que ele alega? Então fica... em que sentido? Tipo, como ele sabe? Boa pergunta. A história toda começou por causa de uma imagem que você tem a partir do Google Earth, em que você tem uma determinada região da floresta amazônica, nem território brasileiro, com algumas linhas. Que é uma região já conhecida do mundo arqueológico, porque muitas daquelas formações foram feitas pelos portugueses em pleno século XIX. Exatamente por conta de determinar algumas questões territoriais por conta ainda do Tratado de Tordesilhas do século XVIII. Então, pronto. Isso é o bastante para provocar um mito. Isso aqui. Entende? Agora, uma ótima pergunta que você fez. Será que tem algum tipo de grana pública, etc? É uma questão que eu não vou ousar nem opinar, porque realmente seria um chute grosseiro da minha parte. Mas tem um apoio. E o que é pior, Humberto, do que qualquer apoio, tem gente que acredita. E por que eu acho que é um problema isso? Porque é a história da Terra Plana. Veja, a Terra Plana era uma discussão que sequer dá para falar que era medieval, porque na Idade Média ela já era... Pacificada. Descartada. Antes da Idade Média. Os gregos da Idade Antiga. Já era consensual a questão da circunferência da Terra. Até pela obviedade da formação dos astros. E você cria uma geração, de novo, que ridiculariza a busca pelo desconhecido. E a busca pelo desconhecido não só é necessária, como ela tem como origem a pergunta básica. De onde o Daniel veio? Para onde o Daniel vai? Por que o Humberto nasceu? Essa pergunta... Quem sou eu? Essa pergunta filosófica cabal deu origem a todas as religiões, a todas as crenças e, consequentemente, a todas as ciências. Então, essa tríade de questionamentos filosóficos essenciais, o sentido da vida, também é alimentada pela busca do desconhecido. E não esqueçamos do que disse Albert Einstein. A intuição fez parte do processo, inclusive na construção da lei física dele, que consagra hoje a comunidade científica e que se prova cada vez mais verossímil. A própria questão do buraco negro, por exemplo. O problema é que daí você cria um câncer em cima de um processo sério. E aí o próprio oculto e o desconhecido caem no ridículo. E você começa a dar vazão para uma legião de criaturas humanas que são poderosíssimas, porque nós somos muito poderosos, a gente não faz ideia do poder que a gente tem. Mas que acham que é mais chique e é mais lógico você ser, no mínimo, se não ateu, agnóstico. Porque é mais garantido para você não cair na burrice da loucura, da infantilidade. O problema do ateísmo ou do agnosticismo mais cético não é outro senão, infelizmente, limitar essa potencialidade que nós somos. Porque, por exemplo, eu não acho que o Humberto, aliás, não é que eu não acho, o Humberto não é Humberto. Você é Humberto? Eu até agora achava, mas a gente vai descobrindo coisa. Você é Humberto? Eu sou Humberto Rosso, mensageiro da alegria. Rosso ainda, ele faz justo a palavra dele. Meu nome, meu nome. Rosso, vermelho. Você é paulista, Humberto? Eu sou paulistano. Paulistano e paulista, consequentemente. Você é homem? Sou homem. Até hoje também. Você é filho? Sou filho. Você é pai? Sou pai. Você é adulto? Adulto. Adulto. Você é brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Você é sul-americano? Sul-americano. Isso é bênção, tá? Relaxa. Não, tudo bem. É abençoado. Eu sou imune mesmo. É que tem um ditado que diz que xixi de padre é água preta. Imagina o perigoto. Você é latino-americano? Latino-americano. Latino-americano. Você é descendente de italianos? Eu sou descendente de italianos, dos dois lados. Você é terráqueo? Terráqueo. Terráqueo. É, também, se não fosse, não ia dizer agora, né? Você concorda com o Humberto, Daniel? É, sobre os dados dele? Ele é tudo isso? Concordo, concordo. E se eu afirmar categoricamente para vocês que ele não é? Nada disso. Aí eu quero que você me prove o porquê, né? Porque ele está. Tudo isso. O Humberto, a qualquer momento, se ele se cansar do nome dele, ele falou que era me chamar Sandoval. Ele vai no cartório, muda o nome. Aí ele é brasileiro, a qualquer momento ele pode mudar a cidadania dele, inclusive reivindicar a cidadania italiana. Sim. Humberto é pai. O fator que o torna pai lógico, no sentido lógico, pode, a qualquer momento, ser alterado. Deus ouve o empate ou bater na madeira, mas se o filho morre... Ah, que susto. A condição que te torna filho, também. Porque o aspecto, eu não digo o amor nessa relação, eu digo o que tecia essa relação. O aspecto que te transformava filho de seus pais. Pode deixar de ser a partir do momento que eles batem. E assim sucessivamente. Todas essas construções demonstram esses rótulos onde você está. Mas onde você está não é onde você é. Ou o que você é. Para isso a gente precisa antes descobrir o sentido do ser. Quem sou eu? O que é ser? Ser não é algo que vai ser o que foi. Simplesmente ele é. O que é que você está fazendo o 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 que você está